Olá, olá, olá! Tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão? Rapaz, que período foi esse, hein? Agora que nós estamos melhorando. Galera, tudo bom? Tudo certinho? Me chamo Heitor, Professor Heitor Barros, Professor Heitor Barros Crisóstomo, Professor Heitor Crisóstomo, Professor Heitor, Heitor, como você quiser me chamar. Tudo bom com você? Bom, galera, eu espero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam voltando a trabalhar bem. Se você, por acaso, ficou em casa, trabalhando, está voltando, espero que esteja voltando feliz. Se você, infelizmente, foi demitido ou ficou doente, eu espero que você esteja agora bem melhor. Porque, sério, galera, que barra, que barra foi essa que a gente passou durante todo esse momento. Se você, por acaso, passou por esse momento bem, graças a Deus, você realmente é uma exceção, cara. Mas fico feliz que nós estamos bem nesse momento. E a gente pode estar aqui conversando, batendo papo com vocês nesse meio pós-pandemia. Tem muita gente começando a falar pós-pandemia, na verdade, não é pós-coisíssima nenhuma. A gente ainda está nesse momento que não sabe se vem a tal da segunda onda ou se a gente já superou esse momento. Mas, galera, hoje estamos aqui para falar de uma disciplina muito bacana chamada Programação de Computadores. E aí, galera, a gente sempre lembra o quê? Quando você entra lá no seu ambiente virtual, no seu ambiente virtual, você tem a unidade 1, unidade 2, unidade 3 e 4. Você tem todo o material lá disponível. Você tem os fóruns, tira dúvida. Você tem o ambiente de apresentação. Você tem atividades avaliativas. Ou seja, você tem uma série de atividades, de processos para fazer lá no fórum. Tá certo? Então, não deixa de interagir. Não deixa de ler o material. Não deixa de participar. Pessoal, muito importante vocês participarem. Essa disciplina é uma disciplina que está acontecendo à distância. Então, como ela está acontecendo à distância, quanto mais vocês visitarem o fórum, tirar as dúvidas, melhor para vocês. Tá certo? Então, não perde tempo. Participa lá que vai estar tudo certo. Tá bom? Então, vamos começar. Vamos devagarzinho que vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos trocar aqui. Pessoal, vira e mexe vai aparecer essa telinha aqui. Tá certo? Eu sei que vocês devem saber que isso aqui é o OBS. Tá bom? Tem gente que acha que bugou a apresentação. Bugou a aula do professor. Mas não, não bugou coisíssima nenhuma. Tá certo? É só a troca de tela entre a minha câmera e a hora que eu começo a filmar o computador. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, nossa disciplina é a disciplina de programação de computadores. Nós estamos aqui participando juntamente com o UNI Ateneu, o Centro Universitário UNI Ateneu, que, claro, está dando todo esse know-how, com todo esse know-how, está dando todo o aparato do mundo para que você, ao UNI Ateneu, não perca nenhum conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa disciplina de programação de computadores. Pessoal, nós vamos tentar aqui falar um pouquinho de introdução à programação, um pouquinho de classes, objetos, um pouquinho de métodos, falar um pouquinho de programação orientada ao objeto, tá bom? E um pouquinho de herança, vamos ver até que ponto a gente vai. Tá certo? Não pretendo correr para passar por todos esses pontos, porque senão a gente fica meio perdido, mas a gente vai tentar falar um pouquinho de cada coisa, tá certo? Então, vamos lá. Bora começar. Pessoal, Java. Quando a gente fala em Java, a gente fala para se referir a diversos conceitos, tá certo? Claro, um dos conceitos mais importantes que a gente tem aqui na hora de falar em Java é justamente sobre linguagem de programação, tá? Uma linguagem essa, que é uma linguagem orientada a objetos, tá? É uma linguagem onde você vai criar classes e construir objetos e reutilizá-los de forma muito fácil, de forma muito tranquila, tá? Além disso, a gente pode falar de Java também como sendo uma coleção de APIs, uma coleção de classes, de componentes, de frameworks, para desenvolvimento de aplicações multiplataformas. Nós sabemos que a linguagem Java, ela é bastante utilizada, tá bom? Java também pode se referenciar ao ambiente de execução presente em browsers, né? Ou seja, em navegadores, além de mainframes, SEO, celulares, palmetops, cartões inteligentes, eletrodomésticos, enfim, galera, uma infinidade de aplicações. Mas, Java, se você quiser começar a programar Java programando para o seu celular Android, você consegue, tá? Então, é muito fácil de você começar a trabalhar na linguagem Java, tá? A aplicações não faltam para você utilizar a linguagem, tá bom? Java, galera, foi lançada em 1995, já passou por algumas revisões, tá? E como eu falei para vocês, ela é programada no objeto. Detalhe, algumas grandes facilidades, algumas grandes características da linguagem. Primeira delas, ela é uma linguagem familiar. É uma sintaxe parecida com a linguagem C, tá? Com a linguagem C, C++. Na verdade, muito do que a gente usa em C, a gente consegue usar em C++, mas, por sua vez, a gente até mesmo consegue usar em Java, tá certo? Só que, claro, Java tem algumas outras questões que diferenciam bastante da linguagem C. A linguagem C, por exemplo, ela não é orientada ao objeto, tá certo? É uma linguagem simples, é uma linguagem robusta, que procura minimizar bugs e aumentar também a produtividade. A gente até brinca que a linguagem C... Vou olhar aqui um pouco mais para vocês. Que para fazer um programa na linguagem C, a gente gasta 20 linhas. Para fazer o mesmo programa na linguagem Java, a gente gasta metade dessa quantidade de linhas, né? A gente gasta 10 linhas aí para fazer o mesmo programa. Mas, por que isso? Porque na linguagem C, a gente tem que ter algumas preocupações, como, por exemplo, alocação de memória e desalocação, que na linguagem Java, a gente não precisa ter. A linguagem Java consegue fazer esse gerenciamento muito fácil, de forma muito tranquila. Ok? E aí... Tem que suporte nativos a threads, tá? É mais simples, tem uma maior portabilidade. É uma linguagem também que é dinâmica. Você tem vários módulos, você tem acolpamento em tempo de execução. A gente vai já ver que a linguagem Java, ela é uma linguagem que consegue interpretar o seu código em tempo real, em tempo de execução ali na memória. Ela tem uma coleta de lixo, como eu falei para vocês, ela consegue alocar e desalocar a memória com muita facilidade. Eu me lembro que uma vez, eu estava programando na linguagem C e eu tinha que fazer a alocação de memória. Eu trabalhava com matrizes, essas matrizes eram enormes, tá? A gente coletava uma série de informações de imagens. E essas informações de imagens geravam matrizes aí de pelo menos 200 mil linhas, tá? E 100 colunas. Vocês estão ouvindo o barulho de fogos aí? Eu estou achando que a droga chegou. Brincadeira, galera. Pode ser que seja. Mas enfim, deixa eu falar. Então assim, tinha 200 mil linhas. Pessoal, 200 mil linhas é algo bem complicado de você trabalhar, tá? Obviamente, a linguagem C, ela facilita na sua agilidade, na sua rapidez, tá? Mas aí, quando eu tinha que trabalhar, essas matrizes, inclusive, elas eram dinâmicas. Ou seja, elas ficavam mudando ali o seu tamanho direto. Então, eu precisava alocar de forma dinâmica esse espaço na memória. No C, eu tive um grande problema. Que foi o que aconteceu. Eu simplesmente, em algum momento, eu esqueci no código. Eu deixei passar uma linha pra desalocar esse espaço na memória. O programa ficou consumindo memória do meu computador. E eu sem entender o que é que estava acontecendo. E o programa demorando a rodar, tá? No final das contas, eu descobri. Era a linha lá que estava faltando. Mas, no Java, você não tem muito esse problema. Porque ele faz essa coleta de forma muito fácil, tá? E aí, ela é uma linguagem que se adapta muito fácil a qualquer plataforma. É segura. Você tem diversos mecanismos pra controlar a segurança dentro do seu código. O código intermediário de máquina virtual, ele é um código interpretado. Você tem ali uma compilação rápida. E você também tem uma questão de mais produtividade ali no desenvolvimento. E é uma sintaxe uniforme. Além de ser rigorosa e contativa. Que ocasiona um código mais simples. E com menos diferenças entre funcionalidades iguais. Tá certo? Vamos continuar. Então, nosso primeiro programinha aqui. Em Java. Claro, não podia deixar de ser um Hello World. Para quem já programa, vai entender muito bem as semelhanças aqui. Com a linguagem C e também com a linguagem C++, tá? Bom, para começar, pessoal. Nós temos aqui, barra, asterisco, asterisco, barra. Isso daqui nada mais é do que um comentário de bloco. Quando eu quero fazer um comentário, eu vou utilizar esse barra, asterisco, asterisco, barra. E tudo que está aqui dentro, ele vai ser visto pelo compilador como sendo um comentário. Ou seja, ele não vai levar em consideração na hora de compilar. Ele não vai entender isso como sendo um código compilável. public class Hello World. O que é que é isso daqui? Eu estou nada mais, nada menos do que declarando a classe Hello World e dizendo que essa classe é uma classe pública. Tá certo? Dentro da classe Hello World, eu tenho um método. Tá aqui esse método. Como que eu sei... Como que eu sei... Que esse método está dentro da classe Hello World. Porque eu tenho aqui as chaves delimitando o início e o fim da classe. Então, tá aqui, ó. Eu coloco as chaves para iniciar, coloco as chaves para terminar. Tudo que está dentro dessas chaves, no caso, vai ser... Vai fazer parte da classe Hello World, nesse caso. Tá certo? Poderia ser qualquer outro nome. Tá? E aí, pessoal? Como eu falei para vocês, eu defino aqui, ó. O método main. Que nada mais é do que o método principal. Tá? Todo programa em Java, ele tem a necessidade de existir. O método main é por onde o programa começa. Então, você tem aqui no main a declaração de um argumento. Argumentos locais. Tá? Uma variável local args do tipo string. Certo? Dentro desse método... E aí, mais uma vez, ó. Como é que eu sei o que é que está dentro do método? Eu vou olhar para as chaves. As chaves delimitam o método. O método se inicia nessa chave e encerra nessas chaves. Essas chaves ficam... Elas se complementam, né? Uma abre e outra fecha. Eu vou ter o quê? Eu tenho aqui a chamada de um método. Esse método se chama println via objeto alt, que é acessivo por meio da classe system. Então, esse system.alt.println, ele nada mais, nada menos do que vai printar na tela esse string hello. Ou o orro de ponto exclamação. Tá? E aí, dentro... Dentro desse método, eu tenho justamente o argumento, que o argumento nada mais é do que a string. E aí, pessoal, em todo final de instrução, todo final de instrução, eu tenho que utilizar aqui o ponto e vírgula. Tá certo? Todo final de instrução, eu tenho que utilizar o ponto e vírgula. Tá? Pessoal, isso daqui não é instrução. Isso daqui é definição de classe. Isso daqui não é instrução. Isso daqui é definição de método. Isso daqui é instrução. Isso daqui vai dizer o que é que o programa, ele tem que fazer. Ok? Então, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Tem muita gente que erra, galera. Muita gente que erra mesmo colocando ponto e vírgula aqui no canto errado. Sempre que eu dou aulas presenciais, a primeira coisa que eu observo logo nas aulas iniciais é se o aluno está dando erro na hora de compilar o programa, simplesmente porque ele está esquecendo do ponto e vírgula. Então, muita atenção nesse momento. Então, pronto, galera. Isso daqui nada mais é do que um programa inicial, que ele vai simplesmente criar um comentário, que não vai ser lido pelo compilador. Vai definir uma classe, essa classe chama HelloWatch, definir um método e pintar na tela HelloWatch. Tá? Antes de ir para a classe, só um materialzinho extra aqui. Que eu gostaria de salientar aqui com vocês, tá certo? Pessoal, então, como eu falei para vocês, Um programa Java, ele tem, ele é um programa compilado e depois interpretado, tá? Então, o que é que vai acontecer? Primeiro ponto. Primeiro ponto é você criar um programa. Esse programa vai passar por uma edição. O que é isso? O que vai ser essa edição? Você vai se utilizar de um editor. Esse editor nada mais é do que um IDE de programação. Nessa IDE de programação, você vai escrever o código. Ou seja, nessa IDE de programação, você vai definir classes. Você vai definir métodos, criar variáveis. Você vai, enfim, escrever o programa. E claro, esse programa, ele é armazenado no disco. Ele é armazenado no seu computador, no seu HD. Tá certo? Essa é a fase de edição. Após a fase de edição, você tem a fase de compilação. O que é que vai acontecer na fase de compilação? Você vai pegar o seu programa e vai passar pelo compilador. Esse compilador, ele é o responsável por fazer o seu programa se transformar em algo que o computador vai entender. Porque muita gente se engana achando que o computador sabe o que é um package, sabe o que é um class, sabe o que é um main, um system out. Não, o computador não faz a menor ideia do que seja isso. Ele entende isso daqui, o que a gente chama de bytecode. Que nada mais é do que uma linguagem de zeros em uns, que aí sim o computador entende. Então o compilador, ele na verdade vai pegar aquele programa que você criou e transformar em algo que o computador entenda. Mas pra isso, ele vai primeiro dizer, opa, peraí. Eu sei que esse programa foi escrito em linguagem Java, só que tem algumas coisas aqui que estão faltando. O que é que são essas coisas? São as chamadas bibliotecas. Que nada mais são do que pedaços de programas que você tem como puxá-los pra serem reutilizáveis. Eu, durante muito tempo, utilizei algumas bibliotecas, QT, OpenGL, OpenCV, que em especial trabalhei muito com processamento de imagens e também com processamento de imagens. Então, assim, essas bibliotecas vão fazer parte do seu programa. Então na hora de compilar, ele vai pegar esse programa, vai adicionar as bibliotecas pra, enfim, transformar nesse bytecode. Tá certo? Transformar nesse bytecode, esse programa executável, esse programa executável, ele vai ser rodado no disco. Tá? E o que é que vai acontecer? Pra esse programa ser executável, mais uma vez, o Java precisa estar instalado, claro, pra poder utilizar as bibliotecas. E aí, uma vez esse programa sendo carregado, vai ter um carregador, que nada mais é do que a JVM, né? O que é que é a JVM? É a Java Virtual Machine, que vai carregar esse programa, verificar quais são as bibliotecas que esse programa necessita. Puxa essas bibliotecas pra auxiliar na execução do programa, e esse programa, ele é jogado pra memória, pra que ele seja executado direto da memória. Uma vez esse programa na memória, é feito em interpretação em tempo real. Então, o JVM, ele fica lendo esse programa, e executando esse programa direto da memória. Tá? Vamos lá. Continuando. Aqui é mais um novo exemplo, tá certo? De um programa em Java. Você tem aqui o Class, que vai indicar a declaração de a classe. Tudo em Java deve ficar dentro de uma classe. E você tem o método, que é o método main, que é o ponto de entrada do programa, o ponto que realmente o programa começa. Você tem aqui o System Out Println, que é, que vai ali, é, é, printar na tela, tá certo? O Alô Mundo, que nesse caso, enfim, é bem semelhante lá ao Hello World, tá certo? Galera, comentários. Como eu posso criar comentários aqui na linguagem Java? Primeiro ponto, eu posso criar um comentário de linha, que eu posso, que eu uso barra, barra, tá? Então, barra, barra, só vai ser, vai ser, vai ter o comentário somente nessa linha. O comentário de bloco, que é o barra, asterisco, asterisco, barra. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser documentado. E o barra, asterisco, 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 barra, que é um método que, é, é, a gente geralmente usa pra poder documentar o código, tá certo? Como assim documentar o código? Nada mais, nada menos, do que dizer o que é que esse método aqui vai fazer. Ou seja, quando você tá fazendo um comentário de documentação, geralmente você tá tentando descrever o que é que o teu código, ele tá fazendo. É, é, a linguagem Java também tem os seus tipos de dados, tá? Assim como toda e qualquer outra linguagem. Tem os tipos inteiros, by, short, int, long. Tem o ponto flutuante, o float, o double. Tem o caractere, que é o char, e tem também o booleano, que nada mais é do que um valor lógico, de verdadeiro ou falso, tá certo? Pessoal, valores inteiros são aqueles valores que não são quebrados. Então, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 0 e por aí vai. Ponto flutuante é o que a gente chama de números quebrados, tá? Que são os números reais. Então, quando você começa a trabalhar com números com vírgula, você já passa a utilizar o ponto flutuante. O caractere, nada mais é do que uma letra. Então, A, B, C, tá? E o booleano é o verdadeiro ou falso. É o valor lógico. Então, todas as variáveis, elas vão precisar ter um tipo associado. Todas as variáveis, elas são declaradas indicando primeiramente o tipo e seguindo o nome da variável. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma variável chamada dias de folga que é do tipo inteiro. Eu não tenho como, eu não posso simplesmente colocar dias de folga e querer que o meu programa, meu compilador, entenda que esse dia de folga é inteiro. Se eu não disser pra ele, que é inteiro, tá? Opsionalmente, eu posso inicializar uma variável durante a sua declaração. Como assim? Eu posso criar a variável e não dar nenhum valor inicial a essa variável somente dizendo que ela é inteira assim como eu posso inicializar já dando um valor pra essa variável posso declarar já no momento da declaração. Então, aqui, eu tô criando a variável dias de folga que é do tipo inteiro e já estou dizendo que ela recebe o valor 30. Uma variável, antes de atribuir o valor a ela, é um erro de programação, tá? Num pointer exception, tá? Então, toda vez que você for utilizar uma variável é importante que você diga que valor ela vai receber. Você não pode utilizar a variável e achar que ela vai ser tirada ali do nada vai ser usada do nada já com o valor que você quer, tá? É outro erro também que o pessoal... Não, professor, o compilador não subtende nada, não. Você que tem que dizer pra ele o que é que ele faz, tá? E aí, aqui, eu tô criando uma variável chamada completo que é do tipo booleano. Perceba que eu não estou inicializando a variável na declaração. Eu estou inicializando a variável depois. Eu estou dando aqui um valor pra ela após a declaração. Se eu estivesse inicializando durante a declaração eu tinha meio que igual, né? Que é o nosso recebe falso, tá? Strings. O que são strings? Nada mais são do que a sequência de caracteres. Java, ela não possui um tipo primitivo específico pra representar strings, né? Ao invés disso, elas são encapsuladas pela classe string. Então, até mesmo strings literais, delimitados por aspas, são instâncias da classe string. E aí, sempre que a gente vai trabalhar com um string, nós temos que lembrar que a string, ela é representada por essas aspas duplas, tá? É diferente de um caractere. Caractere é sempre aspas simples. String, aspas duplas. Ok? Strings podem ser criadas a partir de literais ou pela concatenação de strings com outras variáveis. Como assim? Eu posso simplesmente somar, tá? Essa soma, na verdade, nada mais é do que a gente chama de concatenação. Ou seja, eu tenho aqui um string str que recebe alô. Eu tenho aqui uma variável do tipo inteira que recebe 30. E eu tô criando aqui uma string chamada str2 que recebe string mais olha só esse string aqui, ó. nada mais é do que um espaço em branco, tá? Mais x o que vai me resultar em alô 30. Alô da string str o espaço desse momento aqui da concatenação e 30 do valor da variável x. Então, str mais espacinho mais x onde x é esse valor que eu tenho. Eu tenho também como comparar strings. Eu tenho como verificar se dos strings são iguais ou não. Então, eu posso utilizar if str ponto alô. Caso eu queira comparar strings e levar em conta a diferença entre maiúsculas e minúsculas, eu posso utilizar o ecl ignore case. Então, ele vai ignorar se é maiúscula ou minúscula, tá? e eu não preciso utilizar igual igual. Para quem não sabe, igual é igual para não mais zero do que o igual comparativo. Eu posso também converter tipo simples para string. Existe um método pelo off. Eu posso também para conversão de string para tipo simples também eu tenho métodos para isso, tá certo? São pontos aqui que vocês podem se aprofundar em um segundo momento. A gente já está com meia hora de aula aqui. É importante que a gente dê continuidade. Tem outros métodos, tá certo? Que verificam o comprimento da string. Tem método que retorna o caractere na posição que você quer. Enfim, tem vários métodos que são voltados para a string que a gente pode analisar, tá? E aí, pessoal, a classe Java, ou classe Java, a linguagem de programação Java, ela, óbvio, também tem sua entrada e também a sua saída semelhante a toda e qualquer outra linguagem de programação, tá? Então, a leitura é escrita de dados com o usuário é feita por meio do System In e do System Out. Os principais métodos de System Out, que é a saída, é o Print e o Print Alien. O Print, ele imprime o conteúdo de uma variável ou uma expressão. já o println, além de imprimir o conteúdo da variável ou da expressão, ele ainda vai quebrar uma linha. Então, é muito semelhante com o barra n que a gente costumava utilizar na linguagem C. Então, olha só. Então, aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma classe, a definição de uma classe, chamada Input Test, ou seja, um teste de entrada. Dentro dessa classe, eu tenho o meu método do NEM. E aí, eu vou, em especial, utilizar aqui a classe Scanner, tá? E aí, Scanner, entrada, recebe New Scanner. Eu estou criando aqui um novo objeto dentro da classe Scanner, que é a entrada. System.out.print, qual o seu nome? ou seja, vai aparecer na tela essa pergunta, qual o seu nome? String nome. Perceba que eu estou criando aqui, em tempo de execução, a variável nome, que é do tipo String, e ela vai receber quem? Entrada. NextLine. O que é que isso daqui faz? Nada mais, nada menos que pegar o valor que vai ser dado, vai ser passado. Então, System.out.print, quantos anos você tem? E aí, novamente, int, idade, eu estou criando a variável do tipo inteiro, que vai receber entrada.nextint. Detalhe, pessoal, perceba que eu estou usando nextLine para String e nextInt para inteiro, está certo? E aí, System.out.println, olá, espaço, fecha aspas, mais nome, quem é nome, é o nome que vai ser colocado aqui, mais, abre a, se o idade é, mais, idade que é idade, está aqui, idade que é fornecida dentro do programa. Ok? Dentro da linguagem Java, nós também temos os vetores, os arrays. São estruturas de dados que armazenam sequência de tamanho fixo de valores de um mesmo tipo. Então, eu vou criar vetores de um mesmo tipo. Eu não tenho vetores de tipo misto, tá? Eu tenho vetores de um mesmo tipo. Ou seja, aqui, ó, eu estou criando um vetor chamado números, que esse vetor vai ser do tipo inteiro. Ou seja, tudo que eu colocar dentro desse vetor vai ser inteiro. Aqui, nomes, eu estou criando um vetor de strings. E aí, assim como qualquer variável, os vetores precisam ser inicializados antes de serem utilizados, antes de serem usados. Isso é feito como? Usando o operador new e o tamanho desejado. Então, eu posso colocar string, colchetes, dizendo que se quer um vetor, tá? Todo vetor colchetes eu falo como vetor. Nomes recebe new string 1024. Ou seja, eu estou criando um vetor de nomes que tem 1024 posições. Aqui, números, int. Estou criando um vetor de inteiros e aqui, quando eu boto o new int, vão ser 100 posições. Char, olha só, vetor abc. Eu estou criando um vetor chamado abc, do tipo char. E aí, nesse caso, eu já estou dizendo para ele que dentro desse vetor vai ter abc. Qual é a grande diferença aqui? Que quando eu já digo quem são os elementos, quem são os integrantes desse vetor, automaticamente ele identifica que esse é um vetor de posição de 3, de tamanho 3, de 3 posições. aqui, 0, 1 e 2. eu tenho também como acessar esses elementos. Como que eu acesso esses elementos? Galera, os vetores, eles são indexados a partir de 0, tá? Deixa eu olhar aqui um pouquinho para vocês aqui para descansar um pouco a tela, né? Pessoal, os vetores, eles são indexados a partir de 0. a gente tem um costume muito grande desde pequeno a começar a contar a partir de 1. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas os vetores na linguagem de programação eles estão sendo indexados a partir de 0. Como assim? Imagina que eu tenho uma... várias caixinhas, certo? Em cada caixinha eu vou colocar um valor. Então nessa primeira caixinha aqui eu vou colocar 10. Nessa segunda caixinha aqui eu vou colocar 20. Nessa terceira caixinha eu vou colocar 30. A gente tem o costume de falar assim qual o valor que está na caixinha de número 1? Aí você vai falar 10. Só que para a linguagem de programação isso é diferente. Para a linguagem de programação essa caixinha ela passa a ser contada a partir de 0. A primeira caixinha passa a ser a caixinha 0. Então eu tenho que perguntar assim qual o valor que está na caixinha 0? Qual o valor que está na caixinha 1? Qual o valor que está na caixinha 2? De tal forma que eu tenho aí as minhas 3 caixinhas a 0, 1 e 2. Essa ideia de falar 0, 1, 2 nada mais é do que eu estou indexando essas caixinhas. Indexando caixinha 0, indexando caixinha 1 e assim por diante. Então olha só aqui eu tenho já criei imagino que já esteja criado um vetor e dentro desse vetor isso aqui é um vetor de strings está aqui string nomes mil strings e mil 24 e aí está aqui nomes posição 0 recebe Arthur nomes posição 1 recebe Ford a partir de agora eu tenho aqui nessa posição um número Arthur ok e aí eu posso inclusive operar esses vetores utilizando por exemplo um loop então para int i recebendo 0 até o i menor do que o tamanho do vetor tá e aí eu posso usar esse array.length para justamente dizer o tamanho do vetor e mais mais fácil que string str recebe array e aí você vai utilizar essa string da forma que você deseja ok eu também tenho como criar vetores multidimensionais nada mais só do que a nossa ideia de matriz tá então eu posso criar vetores arrays de duas dimensões bidimensionais eu posso criar arrays tridimensionais e assim por diante pessoal vamos já temos aqui 40 minutos de aula vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre as classes tá então pessoal para primeiro criar uma classe a gente vai utilizar a palavra chave class em seguida a gente vai informar a gente vai informar o nome da classe e a gente vai abrir e fechar as chaves entre as chaves a gente vai colocar o código que vai definir o estado ou seja as suas variáveis os seus atributos e as ações que nada mais são do que os métodos da classe e aí pessoal a gente entende a classe como sendo a abstração do mundo real para o código por exemplo se a gente tem que criar um cadastro de alunos a gente pode criar esse cadastro por meio de uma classe que vai se chamar justamente aluno e aí e aí dentro dessa classe nós temos os atributos e também os métodos então olha só olha a classe aqui a classe aluno essa classe aluno ela tem atributos quais são esses esses atributos nome e matrícula essa classe aluno também tem um método que vai ser realizado que é realizar matrícula então a gente entende o atributo como sendo uma característica da classe e o método como sendo uma ação que essa classe vai executar tá então as variáveis né da classe elas são locais na memória elas são utilizadas para apresentar algum valor a gente pode ainda identificar a variável tá a gente até já conversou com a gente até já conversou sobre isso são formados por letras cifrão underlines números o identificador não pode iniciar com um número mas após o primeiro caractere número a gente pode ter pode ser usado então a gente pode ter aqui string nome a gente pode ter cifrão idade a gente não pode ter um preço mas a gente pode ter preço 1 por que? porque a gente pode usar o número após a primeira caractere a gente pode usar underline cifrão mas a gente não pode usar dois pontos no nome para criar variáveis tá algumas convenções classes e interface o nome o nome das classes e também o nome de interface deve ter a primeira letra maiúscula caso o nome seja formado por várias palavras a primeira letra de cada palavra seguinte também deve ser maiúscula e para classe os nomes devem ser substantivos como pessoa conta bancária aluno e para interface os nomes devem ser adjetivos como executável ou serializável já os métodos o nome dos métodos deve ser a primeira letra minúscula caso o nome também seja formado por várias palavras a primeira letra de cada palavra seguinte deve ter a primeira letra maiúscula estes nomes seguem o padrão camel case além disso é recomendado que os nomes sejam formados por um verbo e por um substantivo indicando que é uma ação sobre algo ou alguém como assim ó get name ou seja obter nome save customer ou seja salvar cliente galera lembra que método nada mais é do que uma ação tá certo método nada mais é do que uma ação as variáveis a numeração das variáveis segue o mesmo padrão dos métodos são recomendados nomes curtos e significativos como por exemplo nome do aluno assim como método primeira letra inúscula então nome do aluno a gente tem mais se for composto maiúscula constante são variáveis que são constantes como o nome já diz são criadas marcando-as como estática e final devem ser nomeadas com todas as letras maiúsculas e se houver mais de uma palavra formando o texto essas palavras devem ser separadas por underline então valor fixo todo maiúsculo com underline título texto todo maiúsculo e também underline opa outra parte da aula vamos botar o próprio material então rapidamente para a gente ir se caminhando para o final a unidade básica da linguagem Java nada mais do que a classe e aí os programas são compostos justamente por objetos que interagem entre si trocando essas mensagens e também invocando os métodos olha só essa classe aqui motor nessa classe motor eu tenho aqui meus atributos que nada mais aqui do que marcha e rotação eu tenho construtores eu tenho métodos que nada mais são do que as ações aqui ó sob marcha desce marcha e cat marcha nas classes eu tenho pode conter não é obrigado mas na classe de forma geral eu tenho aqui muitos métodos e também construtores o que é que são os atributos são variáveis que expressam o estado do objeto uma característica e podem ser tipos simples como int float booleano os atributos também podem ser inicializados sem sua declaração assim como toda e qualquer variável é recomendável que os atributos sejam declarados como private garantido assim o encapsulamento dos dados o valor do atributo deve ser acessado por meio de gets ou seja nada mais são do que métodos para obter o valor do atributo e setar atribuir um valor para o atributo então olha só aqui eu tenho o que eu tenho private int idade está aqui o atributo public int get idade eu estou usando aqui um método que vai pegar a idade e vai retornar essa idade return idade set idade nada mais é do que um método que vai é já estou cansando vamos lá set idade nada mais é do que um método que vai obter o valor da idade nesse caso esse diz aqui nada mais é do que referenciando a idade ao atributo idade o que são os métodos os métodos nada mais são do que as ações que os objetos podem executar então pode possuir parâmetros que assim como os atributos podem ser de qualquer tipo de referência ou ainda um vetor método galera pode executar qualquer operação que retorna ou não resultados no primeiro caso seu tipo de retorno deve ser indicado e no segundo ele deve ser declarado como sendo void então aqui public void faz coisa por que que eu estou usando void porque esse método aqui ele não vai retornar nenhum valor então quando o método não retorna nenhum valor ele é do tipo void olha só esse esse método aqui set idade ele não está retornando nenhum valor se ele não está retornando nenhum valor é do tipo void mas professor e se diz aqui não um retorno não não é não é um retorno você está declarando você está declarando você está atribuindo um valor para variável idade ok retorno é esse daqui perceba que aqui já não é mais void é int por que porque o método é uma ação que está retornando o valor de idade quando eu retorno o valor de idade idade é o que não declarei como sendo inteiro então como declarei como sendo inteiro portanto o método vai ser um tipo inteiro e os métodos podem ter o mesmo nome desde que tenha um número e um tipo de parâmetros diferentes entre si então posso ter um método public int calcula o valor assim como posso ter o método public float calcula o valor dentro de métodos pode ainda se utilizar a palavra diz para fazer referência ao objeto sobre o qual o método foi chamado como a gente está fazendo aqui diz ponto idade métodos retornam algum valor que retornam algum valor devem fazer utilizando a palavra chave return a gente já falou sobre isso void também pode utilizar a palavra return para encerrar sua execução a qualquer momento mas de uma forma geral a gente usa void para métodos que não tem nenhum tipo de retorno os métodos de uma forma geral são declarados como públicos para que sejam acessíveis externamente mas métodos que são utilizados apenas internamente são declarados como private de tal forma que somente as classes os métodos internos tenham acesso ao método então aqui ó classe motor atributo marcha public void sobre marcha marcha mais mais é void por que? porque não tem um retorno mas não é um método o método ele executa uma ação o que é que ele está fazendo marcha mais 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 nada mais é do que um incremento então estou aumentando a marcha em um public void muda a marcha o que é que muda a marcha está fazendo ele recebe marcha ele recebe marcha está aqui como parâmetro se rotação adequada perceba que rotação adequada é um tipo é é é um tipo booleano tá é um método booleano e ele verifica está na rotação adequada se retornar verdadeiro ele mantém a marcha public int já é um método get marcha get marcha ele tem um retorno esse retorno vai retornar o que? marcha marcha que tipo? inteiro então eu tenho que declarar esse método como sendo um inteiro já os construtores é um tipo especial de método um construtor ele não tem um tipo de retorno nem mesmo void e pode possuir quantos parâmetros forem necessários e um objeto ele pode construir ou pode possuir vários construtores então public class aqui é a classe aqui os meus atributos public motor esse aqui já é um construtor se nenhum for declarado um construtor padrão vazio é criado e principalmente dentro dos construtores pode ser feita a inicialização de atributos e qualquer outra operação necessária para o objeto o ideal é que depois de construído o objeto esteja pronto para operar e os objetos são criados usando a palavra chave new seguida do nome da classe e dos parâmetros do construtor então olha só public carro está aqui meu construtor eu estou criando aqui um novo motor e aí galera você tem outros tipos de métodos o método main que nada mais é do que o método principal é por onde o programa começa tá certo a gente já está aqui com uma hora de aula a próxima parte já é a parte voltada para orientação ao objeto detalhe seria um extra para vocês porque vocês ainda vão ter a disciplina de programação orientada a objetos viu galera essa disciplina que agora é a disciplina de programação de computadores pessoal então é isso eu espero que vocês tenham gostado participem no fórum participem das atividades tirem as dúvidas de vocês posta lá no ambiente que eu tenho certeza que vocês vão sair bastante vitoriosos dessa disciplina certo qualquer dúvida procura a gente lá no fórum tá bom muito obrigado valeu um forte abraço e se puder fique em casa tchau tchau